Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E brinca junto comigo na dor Viva no Rio Grande do Sul Eu soube identificar Qual a minha procedência De provisão de São Pedro Pai o tempo da criança No meio do Rio De cantos que Disposto ao povo Pelo Brasil Querer me salvar Não falar mais mais Falou no meio rio No povo é um carinho Vontade não quer demais Já Já Pai 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 E se salva, nos braços refugios, na limpa, na lucha, na dança da minha velha Meu coração é pequeno Por que Deus me fez assim? O que me abençoou? Mas cabe dentro de mim Sou para a geração mais nova Por que eu na limpa e na chuva? Nas minhas veias esconde O sangue é noite pagando, Deus é luxo, descobertando, foi para gato, todo foi tirando, que nem se amada, não se lembra o Daniel, esteve um grande gigante, mas se foi ser dominante, não tem gato prazer. Seguinte, agora eu quero ver, todo mundo deu mãozinha assim, desejo boas energias para o nosso Brasil, desejo boas energias para os lutadores da Mãe de hoje, todo mundo deu mãozinha assim, do lado. Grimistas, colorados, juventutistas, caxienzes, crianças, nobres e morales, o canto do arquivo do Descute da Ressia. Grimistas, Vila, a Mãe de hoje, tem um grande gigante, mais uma, na bandeira do Canção. Grimistas, que nem se amada, não se lembra o Daniel, esse ano que se amada, não se lembra o Daniel, O sangue é um grande gigante, mas o parceiro é um grande em ti Na pateia do meu ser Obrigado! Obrigado! Obrigado!